Casa Fortaleza! Olha, com essas duas belezas aqui do meu lado, mas todas as belezas que estão na minha mão e ao meu redor, a única coisa que eu posso dizer é vem, chega mais, entra, a loja é sua, a gente faz questão que você venha. Isso que você tá vendo é uma passadeira, não, não é um tapete, não. Sabe o que que é? É um tecido rústico, divino, maravilhoso, a R$ 9,80 ao metro. Pode isso? Pode, pode, pode aqui, ó. Olha aqui, flecha. Olha. Olha aqui, flecha. Olha aqui, flecha. Olha aqui, flecha. O Daniel, você tá longe do microfone, não adianta falar, ele vai embora e acha que tá pegando. Vem. Olha, uma almofada simples com uma passamanaria da Casa Fortaleza, olha esse marabu, o que que virou? Virou uma coisa linda. Gente, infinidade, a variedade de passamanaria. Lindas, uma mais linda que a outra, a faixa de R$ 5,00. Sabe por que a gente ri muito? Porque a gente se sente feliz aqui. Claro. Você não liga, né? Não, a gente é feliz. Olha o resto dos músculos. Gente, tudo isso daqui é R$ 9,80 à vista. R$ 9,80 à vista, louco. Esse aqui é divino. Vocês acham que eu levo esse? Projeto só de decoração na Fortaleza com tudo em três pagamentos iguais. Toda a sua linha de tecido que você precisa... Já acabou o tempo, não mostramos nada. Cadê? Vamos mostrar o da máscara italiano ali, ó. R$ 24,80 em três vezes. R$ 24,80 em três vezes, um mais lindo que o outro. Composers maravilhosos pra você escolher. R$ 20,80 à vista, não esquece. Alô? Pois não, Casa Fortaleza. O que que foi? O que que compra barato com categoria, vem aqui. Rua João Cachoeira, número... R$ 7,64. O Afonso Brás, 755. 8, 2, 9, 9, 1, 2, 2. 8, 2, 2, 15, 11. Vem que você vai adorar. Eu tenho certeza disso. Tô com muita saudade de você. Vem que você vai adorar. Na nossa casa Fortaleza, em três vezes, uma loucura. Tchau. Tchau, Daniel. Deixa eu falar, acredito.